MÚSICA E pessoal, neste episódio Vamos jogar com o Evian e com o Bastia Para a Liga Vão ser dois jogos não muito fáceis Mas também não muito difíceis E na minha opinião São para ganhar Portanto, vamos lá ver se ganhamos Até porque Estamos em oitavos E temos que continuar este bom caminho Olha, estamos melhor que nós no PSV Não sei como Vamos lá ver se ele aprende que nós somos ponta Mas não, vamos jogar a 10 outra vez 10 Este treinador mete-me um nojo Ai meu Deus, é possível Ela não sabe a minha posição Bora lá destruí-los mesmo Daquela vida Que eles não são mais que nós Até são menos Porque temos os látanas Ó, lá vai o crack Grande passo Já está E o golo Já está Ele é crack Este gajo é muito crack É um jogador de caraças Este menino Um jogador de caraças Por acaso Foi um passo até jeitoso Até foi um passo jeitoso Muito bem Grande passo E aqui este menino Deixa bater e é de primeira Isto é um craque Este gajo Este gajo Devia estar no Real Madrid Até ganhei pontos Estão a ver Por matar com a bola no ar Devia estar no Real Madrid É isto Vamos para o intervalo 1 a 0 Marcamos um bom golo Mas o jogo não tem sido interessante Sinceramente Só se a dificuldade aumentou Automaticamente Porque eu não Ou eu fui para jogar Liga Master Que hoje tinha aumento de dificuldade Mas ó pá Estamos a ganhar É o que interessa 1 a 0 Golo nosso Nós ainda vamos ser os melhores Marcadores da Liga Vamos lá Marcar mais um Anda Anda Ai Ah Ah Pum Eu não me acredito Eu não me acredito Também é ser pressionado Nas costas Está agamado Está agamado Oh meu Deus Já está Não me acredito Eu sou tão nabo Para o meio Para o meio Temos de ter mais classe Um jogador com classe Não pode mandar para o meio Vamos sair Vamos sair É o que eu digo Saímos pessoal Entrou o Alter Cipriene Jogamos bem Podemos ter feito mais 2 golos Mas não fizemos E Será que a equipa Faz alguma coisa sem mim É isso que está Ui Temos jogador Não E acaba a partida Pessoal 1 a 0 É o nosso golo Que nos dá a vitória Olha aqui O nosso jogador corrupto A cumprimentar os árbitros É o nosso golo Que dá a vitória Fomos nós fizemos 3 daqueles 4 remates E 2 daqueles 3 da baliza Jogamos bem Fomos o homem de jogo Como podem ver 7.5 E penso que se nos mantivermos assim Que com jantinho ainda vamos para o melhor marcador Vamos lá ver Agora vamos Mas é jogar com o Bastia E temos que ver se Estrela profissional Está fora ou não Ah bom 7.5 Lugar Pois isto está-me a dar os prémios Porque eu agora estou ligado ao servidor E pronto Mas como podem ver 7.5 Lugar Com os mesmos pontos Com o 8º E a 1 Do Bastia E do Nice Vamos jogar com o Bastia Portanto é para ganhar A 2 do Lille A 3 do Mónaco E de Paris Saint-Germain E a 4 Do 1º classificado Do Saint-Etienne Não estamos longe Do 1º classificado Mas também não é o nosso objectivo Como podem ver A nossa pontuação média É 6,8 Já fizemos 3 golos E fizemos uma Só assistência Vamos ao jogo do Bastia A tentar fazer o nosso 4º golo Vamos lá Pessoal Não fomos convocados para a seleção Foi o Hugo Almeida Como é que é possível Sinceramente Agora vamos fazer Jogar com o Bastia E o que interessa para já É a Liga E eu quero vos mostrar uma coisa Porque eu ainda não vi Sinceramente E eu quero vir aqui A base de dados A nossa competição E quero ver Se estamos bem classificados Nos golinhos Melhores marcadores Estamos em 8º Já não é mal A 3 golos do Amuma E a 2 do nosso orque inimigo Não é mal Não é mal Vamos lá Tentar marcar mais 2 Que é para passarmos Mais pontos à frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Outra vez a 10 Aposto Está feito Outra vez a 10 Ai Vamos destruir o Bastia Vamos tentar Vamos tentar Não prometo nada Vamos lá Começa a partida A sério Que eles não fazem Um passo em condições Está feito Já estou nas costas dele Chuta Ai meu Deus Passou perto Passou perto Ui Ui Ai Era grande da golo Ele defendeu Não se ele defendeu É grande defesa Que grande defesa Ele tocou Ou não tocou Que grande defesa Pessoal 1 a 0 para o Bastia Injusto Budbus O jogador Da Algéria Da Algéria O gajo joga jogos em inglês Diz logo a Algéria Da Argélia A fazer 1 a 0 Vejam agora este golo Porque pronto Não é por acaso Não vi Que eu estava mal posicionada Tinha aqui Eu acabado de fazer este corte E Grande erro Do nosso defesa O gajo Aparece isolado E o nosso guarda-redes É hipótese Muito bem colocada 1 a 0 Mas na minha opinião É injusto Até porque nós Já criámos Duas hipóteses Bem perigosas Que deviam E podiam ter dado em gol Ai Final da primeira parte Estamos a perder 1 a 0 Estou a diminarem Passos de bola Mas a nível de remato Estão a ser mesmo destruídos E temos mesmo Que lhes ganhar Na segunda parte Senão é completamente injusto E Não convigo Uma derrota aqui Ainda por cima Porque se os passarmos Passámos-los à frente Se os passarmos Passámos Não Se ganharmos Passámos Vamos lá Vamos lá Tira Bora 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 Ui Nem sei como é que fiz as passos Ai meu Deus Está cada vez mais injusto Estar em aula também Olha Se quiseres defender mais Tudo bem Tudo bem jogador Tudo bem Tudo bem Tudo bem Chuta Oh my god Fogo meu Menos chance que a equipa não faz Queres estar à baliza Não Estar Não é à baliza Não treinador Tá bem Meteu-se o Luís Soares Agora compreendo Agora compreendo Meteu-me o Luís Soares Vamos ganhar o jogo Perdemos 1 a 0 Sinceramente não fiz muito para a nossa equipa ganhar Não jogamos Nós O nosso jogador Não fez muito para ajudar a equipa Fizemos uns remates Mas É Não 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 Jogamos mal E a derrota traduz-se Se bem que pelo número de remates Merecíamos mais Portanto pessoal Estamos em 9º lugar Com 3 vitórias e 3 derrotas Estamos com 9 pontos Com os mesmos pontos Com a EVA que ganhámos E com o Lyon Deixamos ali o Bastias escapar Se bem que ainda estamos ali à perna do Nice E do Rennes Mas foi pena este resultado Até porque nós bem que podíamos ter ganho Mas é assim O futebol é assim Alex Shadowski E vamos ver com quem é que jogamos no próximo episódio pessoal Pessoal em princípio no próximo episódio Jogaremos com o O Stade René Rená Não Peraí É Com o Rennes Em princípio pessoal No próximo episódio jogamos com o Rennes Para a Coupe de France E E depois com o Lorient Para a 7ª jornada da Liga Portanto Portanto pessoal Espero que tenham curtido Se curtiram não ponham like Se não curtiram não ponham dislike Comentem porque é mesmo muito importante Subscrevam o canal Se são novos Para acompanhar todos os vídeos E essas cenas Adicionem os favoritos Que é É algo Que faz com que seja Que seja apreciado O vosso trabalho Vejam o canal dos meus amigos E a única coisa que vos tenho a dizer é Tchau Zoooo Tchau